O governo brasileiro negociou para que os brasileiros que se encontram em Gaza possam sair pelo Egito. É a única forma de sair. E sairiam nesse ônibus, que os transportará amanhã, e o que nós propusemos é que saíssem e fossem levados até um aeroporto, uma localidade muito próxima da fronteira, onde um avião da Força Aérea Brasileira estará esperando. O avião já está em Roma, esperando que eles cheguem para poder levá-los. Então, a ideia do governo foi de retirá-los o mais rápido possível pela saída do Egito e colocá-los no avião o mais rápido possível também.